Esta motocicleta foi tomada de assalto no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina. O autor do crime é este rapaz de 18 anos. Ele é Edmilson Santos Alves, conhecido como Johnny ou Maranhão. O acusado prefere o silêncio. Edmilson, e a moto aí, como é que foi lá no assalto? Nada não, meu senhor. Tomou da mulher, levou pra casa, era tua, por que é que fez isso? Ia raiar com a moto, pra você ver, o cidadão brasileiro acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar, no maior esforço pra comprar um objeto, uma moto, e um elemento desse aí, cinicamente, disse que é pra raiar. Edmilson foi preso em casa, no parque Firmino Filho. Eles tomaram uma motocicleta bis, hoje pela manhã, 8h20 da manhã, e depois da assalto ele foi pra casa, foi dormir. Então a gente já conhece ele, já tava no encalço dele, quando a gente chegou e invadiu a casa lá, ele tava lá no quarto, já tava de posse da chave da moto, do documento, já como se fosse dono mesmo, e a gente, pelos informes, ele já andava oferecendo a venda da moto. Em outra ocorrência, os policiais do 22º distrito, na Santa Maria da Codipe, prenderam ainda Bruno Santiago Pereira, de 19 anos. Junto com ele, foi apreendido este adolescente, de 15 anos. A dupla de assaltantes foi presa aqui na praça do bairro Pote Velho, também na Zona Norte, enquanto praticava assaltos, principalmente a mulheres e estudantes. Os dois usavam este simulacro, de calibre .38, para intimidar as vítimas. Essa arma aí foi você que fez ela, hein? Amor. Ah pá, meu irmão, entrevistar o cão pra lá, né? Entrevistar o cão? Pronto. Me diz aí, foi tu que fez essa arma aí, como é que fez ela? Foi tu, foi tu que fez. Não, não foi eu não, tô trabalhando só. Vocês estão vindo pra cá? Entrevistar o cão pra lá, hein? Eu não uso arma não pra trabalhar, só microfone, câmera mesmo. Então essa arma aí pra que é? Pra assaltar o pessoal, é? Não, foi eu que fiz, não. Falou também que é pra se defender dos inimigos, né? Tem inimigos por aí? Todos os dois tem passagem por polícia, o Santiago já tem um porte legal, já são elementos de pouca idade, mas já estão embaixo no mundo do crime.